Ajuda ao próximo Trote Solidário vai mobilizar calouros da UFOP. Caminhão que oferece exames gratuitos de mamografia chega a Mariana. E na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos do consumidor. Olá! No último dia 15 foi comemorado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A data foi criada em razão do discurso feito em 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, no qual destacava que todo consumidor tem direito à segurança, à informação, à escolha e deve ser ouvido. Aqui no país, há quase 25 anos, o brasileiro conta com uma ferramenta importante para a garantia dos seus direitos, o Código de Defesa do Consumidor. E para falar sobre o assunto eu recebo aqui no estúdio a advogada que atua na área do direito do consumidor, Paula Hudson. Olá Paula, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Obrigada. Paula, o que efetivamente mudou para o consumidor com a aprovação do Código? Com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, para entender esse avanço na sociedade e o que mudou, é interessante ressaltar que a nossa sociedade vai se evoluindo. Então ela se organiza e as figuras de fornecedor e consumidor cada vez mais se consolidam. Nos anos 50, só para ter uma ideia, no período pós-guerra, o Brasil recebeu grandes magazines, grandes lojas e departamentos, nos anos 70, grandes redes de supermercados foram estabelecidas, assim como acesso à informação, tecnologia, publicidade, tudo isso fez com que o Brasil evoluísse cada vez mais. Então, portanto, ficaram consolidadas a figura de consumidor-fornecedor. Para isso, em 11 de setembro de 1990, foi sancionado o nosso Código de Defesa do Consumidor. Na necessidade de gerar a proteção para o consumidor. O nosso Código de Defesa começou a tratar, então, o consumidor como a parte mais vulnerável, a parte mais fraca da relação. Se ele é a parte mais fraca, tem direito a uma proteção especial do Estado. Outro avanço, há uma ampla disposição de normas jurídicas, mas também de medidas que visam equilibrar essas relações. Então, vai coibir atos abusivos, concorrência desleal e até mesmo qualquer ato que vai prejudicar o consumidor. Além disso, há uma vasta disposição de sanções penais, civis, administrativas, para o fornecedor que, de alguma forma, não respeitar o nosso Código de Defesa do Consumidor. E esse foi um grande avanço a partir da sanção desse Código. Sim, Paula, o Código é de 1990. Ele atende ainda integralmente o consumidor ou precisa ser atualizado? É importante levar em consideração que o nosso Código é de 1990, como você mesmo falou. Então, nesta época, as relações eram diferentes. A sociedade evolui. As tecnologias chegam no país de formas diferentes e com acesso diferente. A nossa sociedade é dinâmica, ela não é estática, então ela muda com o tempo. E a legislação tem que acompanhar isso. Então, portanto, há alguns pontos não tratados no Código que precisam, sim, ser atualizados. Como, por exemplo, regulamentação do comércio eletrônico. Nós sabemos que a chegada da tecnologia deveria criar uma seção dentro do Código para tratar esse comércio eletrônico. Outro aspecto que o nosso Código de Defesa do Consumidor deve atualizar é em relação aos mecanismos de facilitação de conciliação. Também, melhorar a atuação dos PROCONs, fortalecer a atuação dos PROCONs, que hoje precisam de ser administradas algumas funções que o PROCON não tem. É também o consumo sustentável. Consumo sustentável significa o quê? Colocar à disposição produtos que o próprio fornecedor explique o impacto que aquele produto causa no meio ambiente e qual a melhor forma de descarte daquele produto. etc. Há uma proposta de reforma desse Código de Defesa do Consumidor no Congresso Nacional, mas que ainda não foi discutida, não foi aprovada e vamos aguardar essas atualizações. Paula, com relação às reclamações dos consumidores, quais são as principais aqui na região? Diversas reclamações na região, mas principalmente em relação aos serviços de telefonia móvel, com má fornecimento, né? Fornecimento de má qualidade para os consumidores e usuários, além de taxas e serviços que são cobrados na conta sem serem ou terem sido pactuados entre o consumidor e a empresa. E muitas vezes, essas cobranças indevidas, o consumidor, a sua escolha, deixa de pagar e o nome vai para o serviço de restrição de crédito, né? O SCPC. Então, são as reclamações mais frequentes. Paula, nós falamos dos direitos do consumidor, mas há alguns deveres que eles precisam seguir também, né? Quais você destacaria? É até importante falar, porque todo mundo acha que só tem direito, mas o consumidor tem dever sim. Quais, então, seriam esses deveres do consumidor? Planejar os seus gastos, não se iludir com as facilidades de crédito, ter uma consciência social. Isso significa que o meu consumo, ele não pode ser desmotivado ou, então, desvinculado à sociedade. Eu tenho que pensar no meu consumo, se aquele consumo vai causar algum impacto para a sociedade. Uma consciência ambiental também, se pode dizer, em relação a isso. É uma consciência também, conjunta. Os consumidores devem se organizar em conjunto para promover e proteger os direitos do consumidor. Assim como reclamar. Reclamar é um direito, mas também é um dever. O consumidor tem o dever de reclamar qualquer vício, defeito no produto ou na prestação de serviços. Sim, Paula, eu fui a uma loja, comprei um produto com defeito, ou fui mal atendido, ou chegou alguma cobrança indevida na minha casa. Qual o primeiro passo que o consumidor deve seguir para conseguir os seus direitos? O primeiro passo é entrar em contato com o fornecedor. É notificá-lo que há um vício no produto, um defeito, ou no próprio serviço, na prestação de serviços. Comunicar o fornecedor, ele tem que tomar o conhecimento disso. Então, você vai requerer que ele tome as medidas cabíveis. As medidas podem ser tanto a substituição do produto para o outro, da mesma espécie, quanto a devolução de um dinheiro, ou abatimento no preço. Depende de cada caso. Se, porventura, não for atendido o contato com o fornecedor, primeiramente, você poderia entrar, ir ao PROCON. O PROCON serve para isso. É um órgão para administrar esses conflitos entre consumidor e fornecedor. O PROCON vai tentar achar uma solução pacífica. Vai entrar em contato com o fornecedor, mediar esse acesso, fazer uma mediação. E o fornecedor tem um prazo para cumprir aquela determinação, etc. Se mesmo indo ao PROCON, reclamar, entrou em contato com o fornecedor e o fornecedor se recusou a cumprir, inclusive, o que foi dito ou proposto pelo PROCON, aí é hora de acionar o Poder Judiciário para reclamar os seus direitos. Sim, no Poder Judiciário, aí depende. Ele vai nas pequenas causas, em mediação. Como que acontece no âmbito da Justiça? No âmbito da Justiça, tudo vai depender do valor da causa. Mas, normalmente, se dá nos juizados de pequenas causas, que são juizados especiais. E não precisa de advogado. Até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Então, seria uma forma, além de ser mais rápido o juizado especial, seria uma forma muito mais eficaz de resolver quando há essa recusa e não o cumprimento do PROCON, porque aí vai ser uma determinação judicial. E o fornecedor vai ter que cumprir. É, Paulo, o consumidor precisa ficar atento aos seus direitos e fazer valer o Código de Defesa, né? Com certeza. Obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Obrigada pelo convite. É, e o consumidor que se sentir lesado pode entrar em contato com o PROCON. Em Ouro Preto, o telefone é o 3559-3290. Em Mariana, é só ligar no 3557-9001. Outras dicas sobre os direitos e os deveres do consumidor, você confere no site portaldoconsumidor.gov.br. No próximo domingo, dia 22, a Associação das Repúblicas Federais de Ouro Preto e a Associação das Repúblicas Reunidas de Ouro Preto realizam o Trote Solidário. Durante todo o dia, cerca de 200 calouros vão passar pelos principais bairros da cidade, recolhendo roupas, brinquedos, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. Em 2014, o Trote Solidário arrecadou cerca de 6 mil produtos. Este ano, as entidades contempladas com as doações serão Comunidade do Taquarau, Crás, Apai e Lírios do Campo. O evento acontece a partir das 8h30 da manhã, no Centro, Vila dos Tigres, Balxita, Rosário, Barra, Antônio Dias e Lages. Para outras informações sobre o Trote Solidário, é só ligar no 3551-5923. E desde a última segunda-feira, dia 16, as mulheres de Mariana podem fazer exames gratuitos de prevenção ao câncer de mama. O caminhão rosa, equipado com mamógrafos que estava em Ouro Preto, já chegou à cidade. A ação faz parte do Programa de Controle à Doença no Estado e é realizada pelo governo de Minas, em parceria com a Secretaria de Saúde local. Em Ouro Preto, aproximadamente 700 mulheres foram atendidas no caminhão durante o mês em que ele esteve no município. Agora é a vez de Mariana. Para se cadastrar, as mulheres devem procurar a Secretaria de Saúde da cidade, que fica na rua Venceslau Brás, 448, no centro. O caminhão está na área de estacionamento da Arena Mariana e fica por lá até o dia 1º de abril. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres em todo o mundo. Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que só em 2014 foram registrados mais de 57 mil novos casos no Brasil. Para as mulheres acima de 40 anos, é recomendável fazer a mamografia pelo menos uma vez por ano. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto